É o Ricardo? Pode? Não! Cara aí, que eu tô com a mão. Não, mas que cara. É nessa hora da madrugada e as verdades estão reveladas. O que que é? É, porque ele que sempre é a Luna, não fui eu. Por isso que eu... Vai, posso? Não, pera aí, eu não posso jogar, né? Tá certo, mas... Qual é o azul? Pulou, pulou. Eu senti uma certa pilantrada. Ah, gente, é o azul.